O coelhinho que não era de Páscoa, uma história de Ruth Rocha, ilustrações de Walter Ono. Vivinho era um coelhinho, branco, redondo, fofinho. Todos os dias, Vivinho ia à escola com seus irmãos. Aprendia a pular, aprendia a correr, aprendia qual a melhor couve para se comer. Os coelhinhos foram crescendo. Chegou a hora de escolherem uma profissão. Os irmãos de Vivinho já tinham resolvido. Eu vou ser coelho de Páscoa como meu pai. Eu vou ser coelho de Páscoa como meu avô. Eu vou ser coelho de Páscoa como meu bisavô. E todos queriam ser coelhos de Páscoa. Como o trisavô, o tataravô, como todos os avós. Só Vivinho não dizia nada. Os pais perguntavam. Os irmãos indagavam. E você, Vivinho? E você? Bom, dizia Vivinho. Eu não sei o que eu quero ser. Mas sei o que eu quero ser coelho de Páscoa. O pai de Vivinho se espantou. A mãe se escandalizou. Oh! Vivinho arranjou uma porção de amigos. O beija-flor florindo, Julieta borboleta e a abelha melinda. Onde é que já se viu coelho brincar com a abelha? Os irmãos de Vivinho diziam. Os pais de Vivinho se aborreciam. Um coelho tem que ter uma profissão. Onde é que nós vamos parar com essa vadeação? Não se preocupem, Vivinho dizia. Estou aprendendo uma ótima profissão. Só se ele está aprendendo a voar. Os pais de Vivinho diziam. Só se ele está aprendendo a zumbir. Os irmãos de Vivinho caçoavam. Vivinho sorria e saía. Pula pulando para se encontrar com seus amigos. O tempo passou. A Páscoa estava chegando. Papai, mamãe e coelho foram comprar ovos para distribuir. Mas as fábricas tinham muitas encomendas. E não tinham mais ovinhos para vender. Em todo lugar, a resposta era a mesma. Tudo vendido. Não temos mais nada. O casal coelho foi a tudo que foi fábrica da floresta. Do seu Antão. Do seu João. Do seu Simão. Do seu Veloso. Do seu Matoso. Do seu Cardoso. Do seu Tônio. Do seu Petrônio. Seu Sinfrônio. Mas a resposta era sempre a mesma. Tudo vendido, seu coelho. Tudo vendido. Os dois voltaram para a casa desanimados. Ora essa. Isso nunca aconteceu. Não podemos desapontar as crianças. Mas nós já fomos a todas as fábricas. Não tem jeito não. Os irmãos do coelhinho estavam tristes. Nossa primeira distribuição. Ai que tristeza no coração. Vivinho vinha chegando com Melinda. Por que não fazemos os ovos nós mesmos? É que nós não sabemos. Coelho de Páscoa sabe distribuir ovos. Não sabe fazer. Pois eu sei. Disse Vivinho. Eu sei. Será que ele sabe? Disse o pai. Ele disse que sabe. Disseram os irmãos. Ele sabe. Ele sabe. Disse a mãe. E com quem você aprendeu? Perguntaram todos. Com meus amigos. Eu não te disse que estava aprendendo uma profissão? Pois eu aprendi a tirar o pólen das flores com Julieta e Florindo. E Melinda é a maior doceira do mundo. Me ensinou a fazer tudo que é doce. A casa da família Coelho virou uma verdadeira fábrica. Todos ajudavam. Papai Coelho, mamãe Coelha, os coelhinhos e os amiguinhos também. Florindo Beija-Flor, Julieta Porboleta e Melinda, a maior doceira do mundo. E era Vivinho quem comandava o trabalho. E quando a Páscoa chegou, estavam todos preparados. As cestas de ovos estavam prontas. E os pais de Vivinho estavam contentes. A mãe de Vivinho disse. Agora nosso filho tem uma profissão. E o pai de Vivinho falou. Cada um deve seguir a sua vocação. E o pai de Vivinho falou. E a mãe de Vivinho falou.